Música Olá, o Jornal da PSM está no ar. Na edição de hoje você vai ver. Como foi o lançamento da Feira do Livro de Santa Maria, conheça o programa Universidade Aberta do Brasil, que amplia o acesso ao ensino superior por meio da educação à distância. O evento Falas Estratégicas, promovido pelo curso de Relações Internacionais, que acontece nesta sexta-feira, tem ainda quadro do Centro de Ciências Rurais e também oportunidades e previsão do tempo. E agora, aqui no Jornal da UFSM. Música A Orquestra Sinfônica de Santa Maria realizou ontem o grande concerto de abertura da temporada oficial 2014. O espetáculo foi o primeiro da agenda da orquestra deste ano e ocorreu no Teatro 3 de Maia, às 8h30 da noite. O concerto teve regência do maestro Enio Guerra e o solista da noite foi o pianista Pablo Gusmão. A realização do evento foi da Associação Cultural da Orquestra Sinfônica de Santa Maria e UFSM. O Ministério da Educação Crião 2005, o Sistema Universidade Aberta do Brasil 1, UAB. O programa tem o objetivo de ampliar, interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior por meio da educação à distância. Na universidade, o programa é coordenado por Marcelo Pustinic de Almeida Vieira, que conversou com a equipe do Jornal da UFSM. Eu estou aqui com o Marcelo Vieira, que é coordenador da UAB aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Marcelo, primeiramente, o que é a UAB e como é esse vínculo com a Universidade Federal de Santa Maria? Bom, o UAB é um programa do governo federal chamado Universidade Aberta Brasileira. É um programa que atinge todas as universidades públicas, federais ou estaduais e algumas municipais que queiram fazer parte desse programa. E a universidade, a UFSM, ela fez esse convênio a partir de 2005 e vem ofertando cursos. Os cursos que nós ofertamos são cursos criados na própria instituição. Alguns cursos são em rede nacional. Então, os professores daqui entendem que aquilo é uma proposta interessante e aí se vinculam e a gente passa a ofertar. Essa oferta é feita e distribuída em polos que ficam longe, na sua maioria, do centro universitário. Então, são cidades pequenas, até 50 mil habitantes, na sua maioria, que têm um polo credenciado, onde o curso pode ser ofertado, que muitas vezes essas pessoas não conseguiriam estar na universidade. A gente observa que é mais uma oportunidade de ingresso para os interessados, enfim, para estudar para os estudantes. Para esse ano, agora, qual a perspectiva de oferecer para esses alunos novidades, enfim, o que a UAB está preparando para eles? Bom, certamente que essa forma de oferta e de ter os polos, essa forma de organização da educação à distância, amplia muito a possibilidade de acesso, ou seja, universaliza e democratiza a universidade para o público brasileiro. Regiões que antes ficavam muito isoladas, hoje, passam a ter a possibilidade de um curso à distância, mas que ele possa terminar uma graduação de ensino superior. Nós temos, além das graduações, nós temos também especializações. Essas também são bem interessantes para muitas pessoas. Mas, especificamente das graduações, esse ano, nós começamos com nova oferta de novos cursos e estamos atingindo em torno de 800 alunos ingressantes na universidade. E, para receber esses alunos, está sendo preparada uma semana da calorada, uma calorada que vai acontecer no próximo sábado, dia 12 de abril, né? O que vai acontecer? O que os estudantes vão poder conferir lá? Sim, a gente entende que o fato deles estarem distantes da universidade sede não quer dizer que eles não participem da universidade. A gente entende que é muito importante que eles venham até o campo sede, conheçam a nossa estrutura, né? A estrutura da qual eles estarão fazendo parte durante os quatro anos de graduação. E, então, nós estamos desenvolvendo várias atividades ao longo dessa graduação deles que permitam, possibilitem essa visita deles aqui, à sede. Uma dessas atividades, agora, justamente na abertura, é o que a gente está chamando de calorada, uma atividade aqui no campus onde eles poderão estar envolvidos e participando do evento que nós estamos organizando aqui. O processo seletivo para os cursos do sistema UAP é realizado por edital público. Para mais informações sobre o curso ofertado, número de vagas e polos, consulte. Para curso de graduação, o site da Copérs, Comissão Permanente Vestibular. Para curso de pós-graduação, o site da PRPGP, Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa. Já estão definidos o local e horário das provas para os candidatos inscritos no concurso da IBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Os aprovados serão anotados no USM, Hospital Universitário de Santa Maria. Para saber os seus respectivos locais de provas, os candidatos devem imprimir o comprovante de inscrição no site que aparece aí na tela. Com quatro horas de duração, as provas serão realizadas no próximo domingo, pela manhã e pela tarde. Ao todo, estão em disputa 791 vagas. Para a área administrativa e para o cargo de técnico em enfermagem, a prova ocorre à tarde, com início às duas horas. Com relação à área médica e aos cargos restantes da área assistencial, a prova será pela manhã, com início às oito horas. Vamos ao rápido intervalo. Voltamos com notícias sobre o lançamento da Feira do Livro de Santa Maria. Até mais! Olá, voltamos com o Jornal da UFSM. A Progep, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, promove de 15 a 17 de abril o Seminário de Recepção e Integração para Novos Servidores, Docentes e Técnicos Administrativos da UFSM. O evento ocorre no Salão Mimbuí, localizado no segundo andar da reitoria. Nos dois primeiros dias, as atividades acontecem nos turnos da manhã e da tarde. No último dia, a programação ocorre somente pela manhã. As inscrições podem ser realizadas até às cinco horas da tarde desta quinta-feira, na página da Progep. A programação completa será divulgada em breve. A edição 2014 da Feira do Livro de Santa Maria ocorre entre os dias 26 de abril e 11 de maio, na Praça Aldanha Marinho. E ontem foi realizado o lançamento do evento. No dia 8 de abril, aconteceu o lançamento da Feira do Livro de Santa Maria. O evento ocorreu no Salão Nobre do prédio João Fontoura Borges. No ano passado, foram vendidos 65 mil exemplares, o recorde de vendas nos 40 anos de feira. Este ano, estima-se que este recorde seja quebrado, com a venda superior a 68 mil exemplares. O evento contou com a presença de autoridades, da professora homenageada Viviane Marconato e o patrono José Antônio Brenner. A Feira do Livro de Santa Maria é o maior acontecimento público e cultural da cidade. Sem dúvida nenhuma, a mais importante feira do interior do estado. E ter sido escolhido para patrono dessa edição é, para mim, uma honra de inexedível dimensão. Estou muito feliz e emocionado com a escolha. A programação mantém a estrutura dos anos anteriores. À uma da tarde, a feira abre. Às duas horas, até às cinco horas, são atividades infantis, com a participação de todas as escolas municipais, estaduais e particulares. Às três horas, a gente oferece um teatro infantil profissional para as crianças que estão na praça todos os dias. Às cinco e meia, são sessões de autógrafos e lançamento de livros. Mantém o mesmo número do ano passado, o mesmo volume de livros. É um grande número de escritores que vêm lançar seus produtos, seus livros na feira. Como em todos os anos, a campanha publicitária foi desenvolvida pelos alunos de graduação em comunicação social, publicidade e propaganda da Universidade Federal de Santa Maria. O processo criativo da campanha foi bem extenso. A gente começou em 2013 ainda, mais ou menos por setembro. A gente fez uma longa pesquisa até dezembro, uma pesquisa qualitativa, através de entrevistas em profundidade com o nosso público em questão, que eram jovens, de 15 a 25 anos. E desde então, a gente vem trabalhando para fazer com que essa campanha não seja justamente informativa. O diferencial dela é uma campanha que pode proporcionar esse primeiro contato com o jovem eleitor da melhor forma possível. Através de quiz, através de... a gente apresenta alguns autores. A feira acontece de 26 de abril a 11 de maio, na Praça Saldanha Maria. E vamos agora à previsão do tempo para hoje e amanhã. Pois é. A chuva forte de ontem provocou alagamento em diversos pontos da cidade e trouxe transtornos, especialmente no trânsito. A chuva não segue nesta quarta-feira. O dia é apenas parcialmente nublado, com temperatura variando entre 19 e 28 graus. Para amanhã, a possibilidade de retorno da chuva. De acordo com o INPE, a probabilidade é de 80%. Além disso, muitas nuvens devem marcar o tempo nesta quinta-feira. A mínima de temperatura é de 16 graus e a máxima de 23. Débora Dallaposa com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Ok, obrigado. E voltamos logo com mais notícias aqui no Jornal da UFSM. Olá, voltamos com o Jornal da UFSM. Bem, o nosso jornal também traz quadros informativos de diversos setores da universidade. Agora vamos conhecer o projeto do CCR, Centro de Ciências Rurais, que busca valorizar a produção e comercialização de produtos alimentícios coloniais. Olá, eu sou a professora Neila Richards, do Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos. E hoje, vim conversar com vocês sobre um projeto de extensão que está ocorrendo aqui na universidade. É o Projeto Social da Quarta Colônia. Esse projeto, ele engloba nove municípios. E qual é o principal objetivo? O principal objetivo é fornecer para a população de Santa Marinha e região produtos com uma qualidade assegurada. Uma qualidade tanto nutricional e alimentar e segurança assegurada mesmo. Bom, como funciona esse projeto? Neste projeto, são vários alunos e vários professores envolvidos. Nós estamos fazendo visitas às propriedades, vendo a maneira como o produtor trata o seu produto, desde a matéria-prima até a sua conservação. E como ele transporta esse produto para as feiras e para o supermercado. Esse projeto é um projeto bem abrangente. O pessoal da extensão rural analisa a parte socioeconômica e como está a sucessão nas propriedades. O pessoal da tecnologia de alimentos analisa as boas práticas de fabricação, a higiene do produto e como esse produto é embalado e entregue para o consumidor. E já o pessoal das artes visuais faz toda a parte de logomarca e logotipo da empresa. É um projeto que já está em andamento desde novembro do ano passado e vai terminar agora, dezembro deste ano. Então, gostaria de pedir aos consumidores que quando comprarem os produtos da colônia, olhem bem o produto, porque o produto está ficando cada vez melhor, com mais qualidade e mais bonito. Obrigada. No Jornal da FSM de amanhã, você vai conferir os projetos de valorização dos produtos coloniais e como é que funciona isso na prática. E na sexta-feira, o curso de Relações Internacionais da UFSM promove a terceira edição do evento Falas Estratégicas. A proposta é dialogar as relações internacionais no ambiente acadêmico. No dia 11 de abril, acontecerá a terceira edição do evento Falas Estratégicas Internacional, parcerias estratégicas de Montfort University e o curso de Relações Internacionais da UFSM. O terceiro Falas Estratégicas Internacional, ele tratará sobre um convênio, um intercâmbio, a parceria estratégica entre a Universidade de Montfort e com o curso de Relações Internacionais, é claro, representando a Universidade Federal de Santa Maria. O evento, ele trata nesse sentido de formalizar cada vez mais esse convênio, esse intercâmbio, essa parceria estratégica. As outras duas edições do evento trouxeram personalidades importantes para a formação dos alunos e esta edição contará com a presença de membros da Universidade de Montfort da Inglaterra. Participar dos outros eventos Falas Estratégicas foi bastante interessante porque foi uma experiência engrandecedora no sentido de cursar relações internacionais e poder ter um contato mais direto com alguém de outro país que trabalhe um pouco dentro da nossa área, que é bastante abrangente. Então, tanto o do Zoraia quanto o da NIUSHA, os dois eventos que tivemos no ano passado foram bem importantes para todo esse contexto de internacionalização, de entendimento. O evento busca complementar a graduação dos alunos, já que o curso de Relações Internacionais é bastante abrangente e multidisciplinar. Esse terceiro Falas Estratégicas prosseguindo com essa dinâmica, Então, ele tem por objetivo de oferecer palestras em língua inglesa. O aluno, então, de Relações Internacionais, bem como um aluno interessado, ter esse contato com outra língua, uma língua que é fundamental nos nossos dias de hoje, dias de globalização. O evento acontece dia 11 de abril, das 14h às 17h, no auditório do prédio 74C, do Centro de Ciências Sociais e Humanas da UFSM. E o campus do FSM de Frederico Versifalem promove a campanha Faça Mais Doce a Páscoa de uma Criança. A ação iniciou a partir de terça-feira e segue até o dia 15 de abril. Uma cesta enfeitada com coelhinhos está localizada no saguão do prédio central do campus de Frederico Versifalem, a unidade CESNOR, esperando as doações que devem ser feitas com uma caixa de bombom. O objetivo é oferecer uma páscoa especial para as crianças Frederico Versifalem e promover o espírito solidário dentro da universitária. E o jornal do FSM fica por aqui. Você pode enviar críticas, sugestões, ideias, ideias e matérias para exibirmos aqui no jornal do FSM. Então é só enviar um e-mail para tvcampos15.com ou entrar em contato com o telefone 32208624. Voltamos amanhã às 11h30 da manhã, com reprise às 7h30 da noite. Obrigado. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho